Boa noite, meu querido. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Apesar de tão distante, a gente está tão próximo também, ao mesmo tempo, né? Essas possibilidades que essa tecnologia nos proporcionou durante essa quarentena que não acaba. É verdade, Graça. Mas você não parou, né? Acaba de chegar de Madrid, estava a trabalho? Exatamente. Eu estou fazendo um trabalho na Europa, né? Para o Inhotim, que é a instituição que você se referiu, que eu dirijo aqui no Brasil, que é um lugar incrível, que é uma mistura de... é um museu de arte contemporânea a céu aberto dentro de um jardim botânico. E por ele ser uma experiência tão ímpar, nós temos um reconhecimento internacional muito grande. E aí nós começamos agora um trabalho, tanto de captação internacional, como também de divulgação do Inhotim pela Europa, né? E isso que eu estava fazendo agora em Portugal e Espanha. Olha só, gente. Temos imagens aí, viu, Graça? Desse paraíso a céu aberto, né? A céu aberto realmente. Essa obra que vocês viram, né? É uma obra do Hélio Etzica. O Inhotim tem obras incríveis de artistas do mundo inteiro e um paisagismo fantástico, né? Construído pelo Pedro Nery. É um projeto que foi criado pelo Bernardo Paz, um empresário mineiro, que teve esse olhar de construir esse lugar para o futuro, né? E acabou se transformando numa referência. Quando a gente tem experiências internacionais, como eu estou tendo agora na Europa, a gente vê que o Inhotim, às vezes, é mais reconhecido fora do Brasil do que aqui dentro, né? Ô, Graça, qual a importância hoje desse turismo através do Inhotim para essa região? Você está em Brumadinho hoje também, não é? Eu estou em Brumadinho. Eu tenho a minha casa aqui, perto do Inhotim, né? Nesse paraíso, é? Na região de Brumadinho. É um lugar, eu diria, nós somos privilegiados por uma natureza incrível e, principalmente, pelo Inhotim, né? Pelo que ele proporciona de contato, não só com o meio ambiente, como também com a arte. Então, isso, esse casamento de arte com o meio ambiente, o Inhotim mostrou que ele é possível, né? E a gente tem feito um trabalho que já chegamos a mais de 4 milhões de visitantes. E é um mix, né, de museu de arte contemporânea com o Jardim Botânico. E, realmente, hoje, é tudo que a gente precisa, né, diante de uma pandemia, é turismo de natureza. Exatamente. A experiência que a gente tem vivido aqui no Inhotim, nesse período agora de reabertura, né? Nós reabrimos agora, é que as pessoas estão carentes de um lugar como o Inhotim. Eu tenho até dito que nós temos duas vacinas quando a gente vê o Inhotim, né? É a vacina que a gente precisa, tem todo mundo aqui no braço. E aquela vacina para a alma, aquela vacina para a nossa saúde mental, que é o que o Inhotim proporciona para as pessoas. E esse é um reconhecimento incrível. A gente vê que está todo mundo muito carente de um espaço como esse, depois de tanto tempo confinado, né? Então, a gente tem aí uma perspectiva que abre também outras portas, que a gente está falando também de turismo, de economia, do quanto que isso gera para essa região, para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil, né? Pois é, arte e natureza que são dois patrimônios do Brasil, né? E que, diante dessa pandemia, que a gente vê o quanto que isso é necessário para a vida, né? Para respirar puro. Exatamente. E dá muito orgulho, sabe? Essa experiência que eu tenho vivido, de falar do Inhotim para fora, né? Para fora do país. Dá muito orgulho da gente ver como as pessoas se encantam quando têm contato com essa novidade para elas, que é o Inhotim, né? E ver que o Brasil também é exuberante, além das suas riquezas, né? Do seu folclore, do seu samba, do carnaval, mas que também a gente tem arte contemporânea, nós temos experiências na área ambiental fantásticas, né? E, assim, a gente está falando de um Brasil que dá certo. Então, a gente tem que valorizar isso, porque a nossa autoestima, às vezes, fica um pouco prejudicada quando a gente fala do país. É verdade. Você falou que tem mais visitantes do exterior, né? Tem mais estrangeiros do que o Brasil. Já que a gente está apresentando esse local, como chegar até aí, Gracie? Porque eu, como jornalista, eu juro que ainda não conheço, mas eu quero mesmo, porque acho que é importante em termos de incentivo, de divulgação, né? Para a nossa região. Sem dúvida. Eu tenho certeza que será um item no seu currículo que vai ser muito importante também, tê-lo aqui conosco, né? E que eu tenho feito essa brincadeira de pessoas que eu conheço, é claro, que nem todo mundo tem a oportunidade de conhecer, até pelas distâncias, tudo isso. E eu sempre brinco que falta no currículo conhecer o Inhotica. E eu espero que você possa estar conosco aqui em breve. O Paulo Beto já foi aí? Só perguntando aqui, o Paulo Beto já foi aí? Claro, né? Sim, o Paulo é um irmão nosso, né? Está sempre por aqui. E a gente tem também uma possibilidade incrível, que é de conversar com pessoas de outros lugares, de outras possibilidades, e abrir essa comporta mesmo que nós temos de visitar um lugar que é fantástico, que é enriquecedor para todo mundo. Você me perguntava como é que chega. O Inhotica está a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Ah, pertinho, então. É perto. E ele tem, hoje tem uma rede de pousadas aqui na região também, que aqui nos atende. Embora ainda seja um pouco precário no sentido da quantidade de visitantes que a gente tem, e o interesse para o Inhotim cada vez maior, cada vez mais é necessário a gente abrir uma infraestrutura maior, tanto de hotelaria, para receber as pessoas, como também de acessibilidade. Mas as pessoas chegando em Belo Horizonte, nós estamos a 60 quilômetros. E aqui perto de Inhotim tem também esse trajeto pelas cidades turísticas, pelas cidades históricas, como Ouro Preto, como Mariana, como Tiradentes, Congonhas, enfim. Tem um conhecer Minas Gerais que o Inhotim impulsiona. Muita gente aproveita o embalo de estar aqui para conhecer. Ah, Graça, eu vou aproveitar que eu me convidei, que você reforçou, eu irei sim. E logo, logo, viu? Será um prazer gravar aí, mostrar isso para o meu norte do Brasil. A gente está presente hoje em sete estados, o norte e o nordeste. Eu acho que quanto mais a gente integrar o país através de arte, de cultura, de trabalhos tão importantes como esse de vocês, aí eu acho que é muito bacana, né? E eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque o Inhotim é a sensação que é unânime, que a gente, quando recebe as pessoas, o primeiro impacto que elas sentem quando chegam aqui é que supera as expectativas. Não dá para você traduzir o Inhotim nem em foto, nem em imagem. Tem que estar aqui, tem que estar vivendo essa experiência, né? E agora a gente está fazendo uma programação cultural também nas nossas redes sociais. Pois é, já é a retomada da pandemia, né? Nessa fase da pandemia mais tranquila, a gente diria, né? Vocês sofreram muitos impactos desse período? Ficou fechado? Como é que está sendo essa retomada? Essa retomada tem sido importantíssima, porque a gente conseguiu manter, nós temos uma estrutura muito grande, né? Tanto de quadro de funcionários, como a importância que o Inhotim tem para a região, como alavanca econômica mesmo, através do turismo, através do que o Inhotim proporciona. Então, o Inhotim fechado não é um impacto só interno, ele também repercute fora, né? Em todo o redor que a gente precisa de estar ativando e que a gente faz aqui durante esses anos todos. Então, essa retomada foi muito importante para nós. A gente tem feito um processo de protocolos de saúde muito rígidos e até com uma estigmativa bastante conservadora na primeira reabertura, que nós estávamos trabalhando com um pouco de 10% da nossa capacidade, né? Então, o Inhotim, ele tem uma rotação média de 5 mil pessoas, a gente está trabalhando com 500. Agora, no mês de agosto, nós ampliamos esse número, ampliamos também os dias de funcionamento, que a gente tem visto que tem sido muito bem sucedida essa experiência com esses protocolos que nós elaboramos e também a constatação de que o processo de vacinação avançando, a possibilidade de contato com lugares como esse que nós temos aqui, vai ficando maior, né? É verdade. Pois eu já vou agendar a minha visita logo, logo, esse retorno. A gente, sim. Quem sabe eu puxo o Paulo Bete, a Dada, o Afonso, que fica aí próximo de ti. Não, o Afonso está aqui do lado, né? O Afonso é nosso aqui. Mas o Paulo e a Dada serão sempre bem-vindos. Eles já não serão até que vão se casar e eu já me ofereci para ser padrinho. Ah, seria lindo. Se fosse aí, já pensou se fosse Inhotim, né? Pois é, boa ideia. Eu falo isso para o Paulo hoje. Paulo, eu queria que você falasse da sua experiência como gestor cultural nesse Brasil, né? De tantas mudanças. Você já foi secretário de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, diretor do Teatro Municipal do Rio e também foi presidente da Funarte. Hoje está, né, presidente do Instituto Inhotim. Como é que foi a sua experiência ao longo desse tempo? Qual a importância do setor público na geração de emprego e de renda também na cultura? Na verdade, a minha experiência, ela veio que, paralelo à minha carreira artística, eu sempre desenvolvi muito o meu desejo, o meu interesse por políticas públicas na área da cultura, principalmente, né? Paralelo ao meu trabalho como ator, eu também fiz faculdade de Ciências Sociais, aqui em Minas Gerais, né? E me dediquei muito a essa pesquisa sobre políticas públicas para a área da cultura. Chegou um momento em que apenas ficou um pouco menos do que aquilo que a gente poderia fazer colocando a mão na massa, né? Em algum... Eu tive lá no início, no governo da Benedita da Silva, no Rio de Janeiro, o convite dela como governadora, quando assumiu o governo, para assumir a Secretaria de Cultura do Estado. Foi um desafio enorme, que eu topei. Mais tarde, já no ano seguinte, já no governo Lula, eu fui convidado pelo Gilberto Gil para estar na Funarte, né? Dentro do Ministério da Cultura. E daí eu fui desenvolvendo também esse meu interesse pela arte no sentido fora também de cena, né? Pelo que a gente pode proporcionar em termos de fomento e o fundamental que é para o cidadão que a arte e a cultura sejam pilares mesmo de desenvolvimento, que façam parte da cesta básica do cidadão, né? Assim como os outros elementos. Então, a nossa batalha foi sempre essa, de inserir a cultura como um pilar importante, assim, como saúde, como educação, como segurança. E, obviamente, a cultura estando aí junto, né? É uma forma de chegar até mais pessoas, né? Também alcançar através do seu propósito como artista. Exatamente. E assim você também faz coisas que possam mudar a vida das pessoas, né? Essa é a nossa ambição, né? E através da arte e da cultura a gente vê que isso é possível. Eu queria que você falasse um pouco da sua carreira, né? São muitos trabalhos premiados ao longo do tempo, gente. Temos algumas imagens aí de minisséries como Chiquinho Gonzaga, Engraçadini, O Pagador de Promessas, que é um filme que eu não canso de ver. Premiadíssimo, viu? Como é bárbaro esse filme. Você atuou também em muitas novelas, como Força de um Desejo, Chocolate com Pimenta. São tantas, né? Também teve Malhação, 2001. E o filme Carandiru, que foi bastante premiado. Atualmente você foi indicado por sua performance em série da Netflix. Enfim, como é se reinventar? Está presente através da história da teledramaturgia, com papéis marcantes, e ao mesmo tempo estar no streaming, fazendo séries e não parar nunca. Isso que você falou realmente resume muito, né? É uma reinvenção constante, né? A gente sempre tem o desejo, óbvio, de estar equilibrando tantas atividades com a nossa carreira artística. Para mim é muito importante essa possibilidade que a arte me dá de também estar em cena, além de estar trabalhando só no bastidor, né? Sim. E eu tenho esse privilégio que também é muito importante de ressaltar aqui. No caso da minha experiência como ator, né? É óbvio que em um certo momento começou a ser mais difícil balancear e equilibrar essas coisas, né? Aí a gente... Pimenta, foi um lugar que eu tive muito prazer de fazer também. Mas os convites são muitos? Tem projetos? Tem mais retomadas? A gente tem... Agora, nesse momento, eu tenho alguns convites, né? Principalmente de séries, que a gente está avaliando como conjugar e como fazer. E porque eu vim de uma experiência que foi muito bem sucedida, que você citou, que foi o Bom Dia, Verônica. Uma série da Netflix, dirigida pelo Zé Henrique Fonseca. Teve indicação, aí prêmios, né? Um monte de coisa. Essa série aí eu fui indicado pela PCA, né? Associação Paulista dos Críticos de Arte, como melhor de televisão. Foi um prazer fazer e uma alegria esse reconhecimento. Enfim, foi um trabalho que me deu muita satisfação de fazer também. E foi surpreendente, porque a repercussão, o resultado disso foi incrível, né? Hoje a gente vê que as pessoas maratonam para assistir uma série que tem 10 episódios, né? E foi uma experiência muito legal também de fazer. Será que vai ter continuação? Tem uma segunda temporada, mas eu não posso contar muito mais do que isso, porque eu não posso dar spoiler aqui para quem não viu. Está ótimo. E teatro, você tem saudades do teatro nessa pandemia? Eu acho que foi uma das coisas que a gente mais sentiu falta, né? Porque está difícil essa retomada ainda. Porque os cinemas já estão reabertos, mas com todos os critérios. O teatro é quando a gente falta do teatro, sim. Eu sou um ator de formação no teatro, né? Eu venho do teatro. A minha última experiência no teatro foi com Paulo Betti. Foi fazendo O Inimigo do Povo. Depois tive algumas episódicas e agora fico esse tempo muito afastado, né? Eu tenho alguns projetos também no teatro, mas a execução é mais complexa, não só pelo período de elaboração, porque o teatro te exige muito estar fisicamente no lugar e que exige uma dedicação que eu preciso de conciliar com as minhas outras atividades, nesse momento agora, que é a minha presidência do Minhotina. Mas eu tenho muito desejo de retomar, acho que o teatro é fundamental. Por sinal, você já conhece o Piauí, já andou muito pelo Brasil, por essa região do Norte e Nordeste? Eu já estive no Piauí. E aí eu fui fazer uma série, uma vez, eu acho que da Record, uns anos atrás, uns oito anos atrás. Eu fiz uma temporada de teatro, eu passei por Teresina, com teatro. Foi com a Dina Esfate, lá atrás, né? E a Dina, eu fiz um trabalho com ela viajando pelo Brasil, passamos por aí. Depois eu fui com o nosso grupo que a gente tinha no Rio de Janeiro, com o Busa Ferraz, que chamava Pessoal do Cabaré, uma peça que se chamava Puleiro dos Anjos, muitos anos atrás, e a gente passou por Teresina. Eu lembro que a gente chegou junto com o Cunanini, que fazia Doce de Leite, uma peça, e a gente dividia meio a temporada com ele. E aí, as minhas lembranças da sua terra são maravilhosas. Ah, que bárbaro. Eu aproveito e te convido, viu? Assim que possível, que retomarmos com o teatro, com seus projetos. Eu acho que aqui está surgindo muita coisa interessante que pode ampliar esse relacionamento, viu? Através do Afonso, do Paulo, de você. A gente entrevistou a Lucélia Santos recentemente também. Que ótimo. Eu fico muito afim e feito o convite sempre para estar presente aí. E acho muito importante a gente poder ter esses canais de valorização da arte, da cultura, como isso que você tem feito, que você proporciona, não só para quem está aí, mas como também para quem está do lado de cá, né? Eu acho que é importante também, né, Gracia, valorizar essas histórias de vida de atores tão importantes e de artistas tão graciosos e queridos do público como você. É por isso que a gente sempre finaliza as entrevistas com dicas. E aproveitando esse seu cenário lindo com essa biblioteca, eu queria que você falasse de livros que você leu nessa pandemia, ou livros que você lê sempre e que gostaria de indicar para quem nos acompanha. Olha, essa pandemia, o que ela mais me proporcionou foi um contato com livros, não só de novas leituras, como também de releituras, né? É a hora que você consegue repegar aquilo que você já tinha, você já tinha lido, você conseguir fazer a releitura disso. Muitas coisas durante essa pandemia. Eu queria citar alguns, vou sempre esquecer de outros, mas eu poderia te dizer que mais recentemente eu li um livro da Tatiana Salem-Levy, chamado Vista Chinesa, que é um livro muito importante, muito forte, e que dá para a gente uma... muito clara da violência que envolve as questões do feminicídio, né? O filme, o livro fala de coisas muito... de maneira muito bem escrita. Tatiana Salem-Levy, Vista Chinesa. Tem também aqui, agora que você me provocou... Oba, vamos lá, essas dicas preciosas. Ideias para adiar o fim do mundo. É um livro do Ailton Krenak. Interessante o livro. O título é fundamental para a gente repensar nossa vida, nossas coisas. Esse aqui é o da Tatiana, Vista Chinesa, que eu falei. Esse livro, Tudo é Rio, é um livro surpreendente, porque eu não conhecia, chamada Carla Madeira. Descobri também agora, durante essa pandemia, me deu a chance de poder pegar. Um livro, meu amigo... Por sinal, você lê séries? Não, pode falar do livro, eu queria... Se você lê séries... Falando em séries, eu quero te falar desse livro aqui, ó. Tom. É um livro do meu amigo Tony Bellotto. Ah, deve ser bárbaro, ele é maravilhoso. Uma série que está passando agora na Amazon. Ah, eu vi a série. Eu não sabia que era inspirado no livro do Bellotto. Olha que bárbaro. É inspirado no livro do Tony Bellotto. Olha, Tom. E, para quem não sabe, é um grande guitarrista dos titãs, que, além de ser um grande músico, compositor, é também um grande escritor, né? Ah, já quero ler, viu? Já quero ver. Eu acho que esses aí, que eu dei aqui algumas dicas da literatura brasileira, mas tem coisas que, cada hora... Ah, eu quero retomar com você essa conversa, de repente, numa live, para falar de livros, porque é um assunto bem interessante e que eu adoro bastante. É muito interessante.